E ae, Chiafé? Olha quem voltou, piranha! A nós aí, pô! Lembra de nós! Se envolve com os caras aí, ó! DJ Artuzinho, DJ Aliveira, MDP! Os caras te fazem conhecer o mundo, pô! O mundo da putaria, é! Oi, não se ilude, nós não presta E buceta pra tropa é só consequência Me desculpa, o jeito tralha Que os cria preferem agir na transparência Teoria que eu carrego É a da branca de neve Como fico só com uma, se o coração cabe 7 Bate bunda, bate palma, gostei dessa bateção 10 segunda, vai com calma, pra eu não agir na emoção Pede tapão que eu te chamo de vida E você pra sentar, fala até que me ama Hoje é domingo, eu não vou esquecer Que cê foi a primeira, mas dessa semana Bate bunda, bate palma, gostei dessa bateção 10 segunda, vai com calma, pra eu não agir na emoção Pede tapão que eu te chamo de vida E você pra sentar, fala até que me ama Hoje é domingo, eu não vou esquecer Que cê foi a primeira, mas dessa semana É mais um conto da princesa da favela Bandido, cê não entende o que que pega Ai, 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 ai Querendo iludir o papai Ai, ai, ai Coração da bandida, cabe mais de sete Eu já conheço essa história da branca de neve Quer iludir o papai, não Ela quer iludir o papai, não Não, 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 não Que iludir o papai, avai Quer iludir o papai, não, 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 não Que iludir o papai, avai Eu tô trito e eu sempre desando E minha mente tá sempre de bad Eu tô lembrando de todas as mina que eu ando pegando E ninguém percebe E com elas é só metmete Tô levando a chuquinha pro jet Não consigo gostar mais de uma, o meu coração não te ama, esquece Teoria da branca de neve, não quero ter uma, eu quero ter sete Sempre tiram o tempo pra elas e na minha vida nunca interfere Teoria da branca de neve, não quero ter uma, eu quero ter sete Sempre tiram o tempo pra elas e na minha vida nunca interfere Teoria da branca de neve, não quero ter uma, eu quero ter sete Sempre tiram o tempo pra elas e na minha vida nunca interfere Sempre tiram o tempo pra elas e na minha vida nunca interfere Me tirou o tempo pra elas e na minha vida nunca vai ter fé